E salve rapaziadinhos, estamos de volta para mais um episódio da nossa série de Moral Sport Manager E hoje senhores vamos diretamente para a corrida de Yokohama E nosso carro está, deixa eu ver aqui, 70%, já melhorou um bocadinho né O outro estava aí na faixa dos 70 também, ali o motor né Enfim, já vamos começar a tirar aqui e vamos voltar as nossas principais peças ali para a confiabilidade né Vamos ficar 22 dias depois da corrida pronto, não é o tempo suficiente para a próxima corrida ainda né Mas, já fica melhor aí para a gente poder desempenhar uma boa corrida Vamos focar obviamente em botar 100% em tudo ali e depois a gente troca Se eu, bom, a confiabilidade dela é 17, o Kevin vem 16 Se eu trocar, continua 22 dias então, e aqui demora mais Então continua aí mesmo, essa é a nossa proporção Esse é o ruim né, o outro piloto nosso ele tinha Ele tinha, como é que fala? Um equilíbrio maior né, nessa parte Pneu médio eu não vou usar não, cara, eu vou botar 5,5,2 tá Vai ser, vai ser essa minha estratégia aí Eu queria ganhar aquele poder de volta para poder escolher né, no caso uma Uma regra para ser alterada que seria a do combustível A gente poder alterar essa regra do combustível aí é melhor, a gente pode usar o modo ataque direto Melhor coisa que a gente pode fazer Isso é muito ruim né, cara, não poder abastecer e tal Eu honestamente não gosto Não é do pior né, das piores mudanças que atrapalham a corrida Mas você podendo parar para abastecer né, podendo usufruir do seu carro O máximo possível é melhor Bom, a de hoje diminuiu a análise né Então eu vou com a Melanie aqui Ah, eu quero fazer o máximo de análise possível Não vai né, então eu vou flutar com ela mesmo Eu não sei o que acontece, a buga né Não vai com ela mesmo, não tem problema não Vamos assim mesmo São 14 voltas também né, se não me engano E o pneu Super macio, cara Acho que dá para, né galera, vou ter que fazer dois pits Vou ter que fazer um pit né Porque eu não quero ficar com o pneu médio não Porque eu prefiro parar para abastecer Então eu vou usar o super macio Eu vou de super macio mesmo Quero ter um desempenho melhor para você correr Quero ver como que vai ser E eu correndo a pista A A gente tem pista B e pista A Vamos lá, eu vou experimentar tá Talvez o contrário Talvez eu faça o contrário Vou fazer o seguinte Eu eu correndo a pista A E com ela dura 8, 8, 8, 16 eu vou super macio com ela E com o Yuri eu vou de pneu médio para não fazer o pit Ele é terceiro colocado aqui e tal Ou não, cara É de ser colocado 3 de estrela né Ou eu sigo também para fazer o meu pneu Não, eu vou fazer isso mesmo Série de corrida Beleza, pode ir para a pista Série de corrida também Pode ir para a pista Vambora Deixa eu só botar aqui para trazer os dois de volta Aquele inicinho aí de treino Maroto Vamos lá A Udry já está excelente Então a gente bota ela para Para fazer todas as voltas aí Beleza Eu e o Yuri a gente dá uma melhorada Só não dá um force dele né Vamos ver para onde a gente pode melhorar Talvez para cá Deixa só para a gente ver Vamos lá Vamos ver como que o Yuri vai Vai voltar A Udry já vai fazer sua volta aí direto né E o Yuri volta Para a gente poder dar aquela regulada Ainda está ideal Acho que a gente saiu muito então né Então a gente volta um bocadinho aqui assim Volta mais um bocadinho Tá legal E ali está de boa Aí aqui a gente volta Regula aqui assim E acho que aqui A gente acha o ponto né Vamos dar aquela acelerada aí Azeira de volta Beleza Entrou o pitch agora sim Está ótimo Então vamos botar aí A regulagem aí para Doze voltas né Essa é a regulagem de kit Vou usar E vamos continuar o treino aí Enquanto a gente terminar o treino Eu volto com vocês E bem Voltamos aí Fizemos o décimo nono Mil viésimo tempo Já era de esperar A gente não forçou o carro né Obviamente Ah tá Ela fez a volta No caso A melhor volta com o pneu super macio Tá Deve ter um susto Pois não Quando eu botei pneu super macio no final Tudo interessa Classificatória A gente vai de pneu super macio Regulagem classificatória O Yuri A mesma coisa Não tem chuva Então Padrãozinho Vamos simular Não dá para fazer muita coisa Já sabemos que vamos ficar ali Meio de tabela com a UDIS O Yuri Mais lá para baixo né E a UDIS mesmo assim Está mal tá Décimo terceiro Décimo segundo Décimo terceiro E o Yuri vai voltar em UD Meu Deus Pior Largada que a gente poderia ter né Bom Tendo em vista que ele vai largar em UDIS A gente vai Fazer a estratégia de botar ele Em pneu médio Para durar A corrida toda Previsão de chuva Não Bota aí Peração assim De gasto manitamente É de super macio mesmo E Ela aqui também né Eu vou seguir com desempenho mesmo Acho que vai ser a melhor opção É o Yuri São 14 voltas O pneu médio dura na mão dele Usando um conservador né Obviamente Então essa vai ser a estratégia com ele E já Não peraí São 14 voltas A gente começa com um combustível a mais A gente começa com um litro a mais de combustível Então daria para forçar né Cara Será interessante O pneu Vamos usar no alto aqui Vamos usar no conservador O modo de motor Normal mesmo Enfim né Vamos arriscar então Deixa eu só dar aquela Profeira aqui 70% Não dá para forçar muita coisa com a asa dela não Nenhum motor Vamos forçar só esse início aí Para ver o que a gente consegue fazer né E se a gente consegue fazer alguma graça aí Olha Que isso rapaz De hoje a gente já pegou o sétimo Que isso Que isso Que isso garota Que isso Já está em quinto Todo mundo está dando aquela segurada também Todo mundo está dando aquela segurada Por isso que a gente está Ganhando posição Rapaz já está segurando pneu Tudo aí Então Pode ser que seja por causa disso Vamos continuar usando O modo alto aí No combustível Vamos reduzir o pneu Agora né Mas a gente vai fazer um pitch Então Vamos lá Vamos tentar ganhar posição aí Com a outra Quinto lugar está de boa Não é a posição não Sexto lugar está colocando a gente Provavelmente passa a gente né A radaria acho que tem desempenho melhor Pelo jeito O início ali Ela consegue Sair até bem né Porque fica embolado e tal Já o O Yuri está lá em vigésimo O Yuri está mal tá O Yuri está mal Ele não está bem E a Yuri ali vai perder posição Vai começar a perder posição E os caras nem estão forçando tanto tá Vou montar o modo médio aqui Não vou forçar mais com ela não Ah não quero forçar muito não Senão que a gente fica Aí sem motor pra terminar a corrida né E isso não é interessante pra gente O Yuri vai sobrar peça né cara Infelizmente O Yuri a gente não tem Algumas esperanças com ele nessa corrida não A Joja Zodia né Mas eu faço Joja Porque é mais fácil de falar A gente pode conseguir realmente alguma coisa aqui Acho que a gente consegue botar um pneu super macio de novo com ela E aí A gente consegue até botar um conservador aqui Porque já está bem quente o pneu né A pista está quente né cara É 28 graus e tal Então a gente vai ter que dar uma segurada aqui no pneu E ela vai acabar passando a gente né Porque a gente está segurando aqui o desgacho do pneu né Então essa rapaziada toda passa a gente aí Não tem como Tá O nono vai passar também né Então a gente vai cair pra nono provavelmente Ela está tentando segurar ali mas não vai ser por muito tempo não A hora que abrir uma curva ali a gente perde Provavelmente nessa aí a gente já perde Beleza Tudo bem tá faz parte Não vamos Vamos retomar não Na próxima aí a gente já para pra fazer o pitch E aí a gente bota o desgaste do pneu Vamos lá no talo Que meu Deus do céu Não posso Caramba cara Esqueci que se eu simulasse ele gastava o pneu né Caramba faltam 8 voltas Eu não vou ter pneu Super macio suficiente não É Tem que botar um pneu macio Tem jeito não A gente não perde tanto né Infelizmente Foi um vacilo meu Esqueci desse detalhe né cara Vamos lá Fazer o que É o que restou pra gente É o que restou pra gente Vamos lá Mas hoje é Atrapassar esses caras aí Força esse carro aí Forçando o pneu Você vai perder posição É difícil Desgaste também no alto Pra tentar manter essa posição aí Faltando 7 voltas É cara Eu vou Vou trocar sim Não vou Não vou dar mole não Infelizmente Eu posso botar no modo Médio aqui o pneu dele Que ele consegue Dar uma forçadinha a mais Modo alto de combustível Beleza E hoje já voltou lá em vigésimo Sodja Vamos botar o modo ataque no pneu Pra ver o que a gente consegue Os caras lá da frente De fato A gente não vai chegar mesmo Esses caras aí Que estão bem à nossa frente Eles vão sair do pit Bem antes da gente Vamos aí Em 16º A gente consegue passar Esses caras ainda aí Aqui eu vou pedir pra ele Deixar a A Zoja passar Quando ela encostar nele Ela não tá conseguindo Passar o 15º Falta o neutro ali Do pneu Pode forçar muito não Vai ganhar algumas posições aí Do cara que tá consertando o carro O 15º Ainda assim é muito ruim Tá Tão bem mal aí O Yuri vai conseguir Estificar na frente Dessa rapaziada Que vai ter que trocar pneu O Biseu O Almaraz O Negro Talvez tem que trocar também Talvez Acho que ele não consiga terminar Sem terminar Ele vai terminar bem Quase sem pneu Tem dois ali Consertando o carro Pode ser que a gente saia antes Beleza Subimos Décimo Décimo Primeiro Vamos lá Temos condições Faltam 4 voltas Temos peças suficientes Pra poder forçar o carro Do jeito que a gente tá forçando De boa Dá pra gente ganhar Mais algumas posições O décimo segundo Que o Remix tem um carro Melhor que a gente Ele vai dar um pouco De trabalho Voltando 3 voltas Tentei um consertando o carro O Yuri Passou ali O Yuri Essa era a nossa estratégia O oitavo Que é o Negro Já tá com o carro danificado Tá com o pneu Já desgastado Ele vai ter que parar no pit Vai perder posição A gente vai conseguir Passar ele também E o Yuri O Yuri também Ganharia posição com isso Vamos lá Ele vai entrar no pit Mesmo Faltando 2 voltas A gente ainda consegue Forçar bem o carro Beleza Oitavo e nono O sétimo também Tá com o carro danificado Que é o Tyler Não tá nas perfeitas condições Já tá na zona vermelha Então ele não pode Talvez forçar muito O carro dele Tá conservando o pneu A gente consegue Forçar um bocadinho Aí O Yuri Vai ter que botar O pneu do conservador Já de hoje Vai tacar Outrapassagem Agora em tudo Na última volta O Yuri Mantém aí No neutro mesmo Tá pra não perder A posição Bota a ultrapassagem Também Tenta não Perder posição Tá Yuri Por favor O Yuri Vamos tentar Ganhar posição Vamos tentar Ganhar essa posição Aí do sétimo Não vai né O cara com o carro danificado Ela não vai conseguir Passar não E as vezes O cara tá com a asa Ali quebrada Tudo mais né O Yuri Não perder posição Ah mano Como assim Acabou o combustível Dela e eu não vi Cara Nono décimo primeiro Ai mano Dei mole no final Deixei o combustível Dela acabar Que isso Cara Perdi o patrocínio E pontuei Menos Cara Que vacilo Que vacilo Vacilei No último segundo No último segundo Caramba Mano Tava fazendo uma corrida Muito boa Tava fazendo uma corrida Muito boa Mais de 22 pontos Tudo bem Não é dos piores Mantivemos aí Em quinto 11 pontos Cara Vai ser difícil Tá A gente Pegar o primeiro Segundo né Obviamente É a Panteris E a Rossini Estão Bem à frente Tem briga Vai ser deles dois E os nossos maiores De base Vão ser a Windsor E a Kitano E a Mercedes Talvez aí É Quarto Não tenha sido usado Talvez Tenha sido Vamo lá Pra Tentar fazer alguma coisa Mas Início de temporada A gente não pode usar Como parâmetro A gente não pode Forçar o carro A gente não consegue Fazer boas estratégias Também Vamos ver aí O que a gente vai Conseguir fazer No decorrer do ano Conseguindo Melhorar o desempenho O Yuri Péssimo Plotou mal demais Né E A gente vai conseguir Forçar um pouco Mais o nosso carro Perdemos aí 495 mil Não sei Por que Que a gente está Perdendo dinheiro Tá cara Não sei O que que está Acontecendo Porque aqui A gente fica É porque a gente Perdeu o patrocínio Provavelmente Né É isso Porque O que acontece A gente não está Ganhando esse dinheiro Porque a Melanie Não está Treinando Não está fazendo Nada Então não faz sentido Estar com esse dinheiro Tudo aqui Eu acho que é isso Que está fazendo A gente ter essa Visualização positiva Aqui Mas não é Porque são 499 mil Que ele está Somando aqui Que a gente não Está ganhando Eu acho que é isso Que está fazendo A diferença Eu acho que é isso Que a gente não Está conseguindo Manter Aí não Tá Até o momento A gente está Positivo com o piloto E vai terminar Positivo com o piloto De fato Tá Próximo ano A gente perde 1 milhão Praticamente Corrida E Peça de carro A gente já gastou 3 milhões Né Com duas peças Só Que são dois motores É um gasto alto Patrocínio A gente tem duas Para renovar Vamos só Responder Nossa Pergunta Aqui Nossa entrevista Né Depois da vitória De hoje Estão me perguntando No comentário É um ótimo piloto Interessante Qualquer coisa pode acontecer Não Estou satisfeito Com meus pilotos Beleza A gente já sobe Para 90% Mas Infelizmente Ela vai ter que Virar piloto reserva Aí Para a gente Poder colocar Um patrocínio Melhor Na nossa conta Né Vamos dar aquela avançada Conserto de carro Completo Recebemos aí Alguns patrocínios Mas já vou mexer Aqui na Não Tá consertando o carro Aí Vamos responder aqui Esse aqui já tem 3 Caramba Mano Olha só A gente tá 5 estrelas E a gente não tá recebendo Patrocínio 5 estrelas Olha só que louco A gente só recebeu Patrocínio De primeiro lugar Obviamente A gente não vai focar Nesse A gente não vai alcançar Então Eu vou pegar o que paga adiantado 1 milhão Beleza Mas assim Complicado Esse aqui Beleza É o padrão Que a gente vem recebendo Vamos seguir com ele Não tem muito o que escolher não Esse aí Tá topzera De março Beleza Vamos voltar aí As hoje Pro lugar dela Beleza Redadora de busca finalizada Meow cars Provação Rebaixamento Beleza Vamos dar aquela avançadinha Barota Nossa equipe de pit Calma aí A gente tá começando a ter chance de ir Então vamos trocar aqui o pneu Pro cara de 19 E esse aqui de conserto Vamos trocar pro de 17 A gente precisa de um cara de macaco dianteiro Que eu não tenho Macaco traseiro até tem Mas aí já não me interessa muito não Enfim Vai ser isso aqui mesmo Tá cara Não vai dar pra melhorar não Vamos dar aquela avançadinha Conserto do carro finalizado A gente tá com os pilotos principais de volta Vamos tá Eu não vi Estamos aí E caímos como gestão de corrida Para 19 Aumenta quando você tem um bom desempenho em corridas E diminui quando você se sai mal É de fato a gente se saiu mal Dois títulos aí no nosso armário Estamos melhorando nossas peças E cinco dias depois da corrida ainda Ou seja Vai demorar muito Corrida é muito rápida 16 dias Treino classificatório com chuva Desgaste de gasolina de baixo De pneu é médio 19 voltas É Vamos dar aquela avançadinha Concluir a nossa criação de motor Aí Beleza Patrocinadores reclamando Na verdade estamos ficando com a reparação bem ruim Isso está deixando menos atraentes para as grandes companhias Cara isso que eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Se eu vou dizer que um dos pilotos fizesse uma visita no fim de semana Tá Não quero perder o negócio da equipe Eu prefiro perder 100 mil O negócio da minha equipe Cara Ela já é 100% 98 Eu não vou perder moral com a luta Por causa de 2% de equipe Prefiro só perder 100 mil Só Entre aspas Só Só vou perder 100 mil Dá muita diferença 23 horas a gente concluir O nosso motor Beleza Mais um motor concluído E nenhum deles antes da corrida Então na verdade qualquer um desses aqui Menos o motor Como a gente não vai desempenhar uma boa peça agora Então vamos direto pro motor Mais 25 Mais 40 Só que o ruim é que esse mais 5 dias aqui me quebra Se eu colocar esse aqui Ele vai pra 1937 Se eu colocar esse aqui 1932 Porém A gente tem remoção do peso de 2x Então eu vou com ele Vai ser melhor pra mim O épico mais 50 de velocidade máxima Olha a gente vai ter um motor excelente Tá cara A gente vai ter um motor muito top Isso porque ela é 8 de motor E ela tá desenvolvendo 3 estrelas e meia Sumiu mais um bocadinho Beleza Vamos fazer o nosso motor 22 dias E 10 dias depois da próxima corrida de pequi Ou seja Vai demorar E tá indo o dinheiro embora Só de peça já gastamos 5 milhões em 3 motores Tá Nem estamos desempenhando Peças maravilhosas ainda Enfim Bom O motor vai ficar bom De fato a gente sabe que isso vai ficar Já estamos com 80% E no motor Eu não vou focar mais agora não O motor já tá com 80% Eu vou trocar os outros Logo logo né Então eu vou começar a focar aqui Na suspensão 8 dias depois da corrida Isso aqui tudo tá em 100% Beleza Isso é muito bom E como a gente tá fazendo o motor A gente vai começar a focar depois na profundidade de futuros novos Então manter aqui em 80% tá de bom Eu não vou fazer redução de peso aqui É uma boa estratégia também A gente vai concluir aí também Nossa turma do vento Que vai melhorar A análise dos nossos pilotos Né No treino Isso é muito bom também Vamos lá Segundo essas divisões com corridas aí Não interessa a gente Tem que padrãozinho Que a gente já sabe Vamos lá Beleza Túnelo do vento concluído Terminou aí ó Mais 12 milhões A gente melhora a análise 12 milhões Cara É pouco né É pouco Nosso custo de corrida vai aumentar né Obviamente Mas não sei São 24 semanas Eu não sei se eu foco lá no negócio de carro de rua Pra melhorar Nosso banho por corrida né Eu não vou conseguir não Porque eu vou gastar em muita peça né Então eu prefiro gastar esses 12 milhões aqui E melhorar a análise dos meus pilotos Ou não Acho que não Pensar o que eu vou fazer aqui Bom rapaziada Eu decidi que eu não vou gastar dinheiro na fábrica não Eu vou juntar o dinheiro pra fazer a fábrica de rua Mas olha só Como tá A nossa sede Ali vai ficar o O O O O de carro né Mas aqui é a entrada Beleza Olha o tanto de construção que a gente já tem O centro de visitantes A gente tem o centro de telemetria no máximo O heliporto né Pra poder pegar patrocínios Centro de previsão do tempo Centro de funcionário A previsão do tempo seria até interessante tá Mas é 9 milhões 38 semanas Eu não quero gastar dinheiro com isso agora não Pra aumentar o nosso custo Eu não quero Vou focar aí Em desenvolver Peças mesmo E juntar o dinheiro suficiente Pra poder Quem sabe fazer lá É A criação de carros aí Pra essa temporada ainda Vai depender do nosso desempenho E o que a gente conseguir arrecadar Certo Vamos dar aquela avançadinha Até chegar ali perto de Pequim Temos algumas mensagens aqui Relatório de busca Silvana Silvina né Silvina São 19 voltas Uma alegria poder trabalhar aqui Beleza E previsão Tempo para Pequim Beleza Essa aí São as mensagens que a gente tem E a gente vai ir pra Pequim Mas Somente No próximo episódio Você recebeu esse vídeo por aqui Se você guarda esse tipo de conteúdo Não se esquece de deixar aquele like Fortalece demais o canal E o YouTube entende Controle elevando e divulga também Pra outras pessoas Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Pra não perder as próximas novidades E também Não perder esses vídeos novos Que vem sendo essa série maravilhosa aí Que a gente já tá com mais de 100 episódios né Eu tô viciado Isso aqui é maravilhoso Mas o jogo de digestão aqui é maravilhoso tá Se você gosta aí Não esquece de deixar aquele like Fortalece demais Tamo junto a trabalhar Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui All I need is 10 more minutes 10 more minutes With you Let me give you the one last shot Will I ever Tchau